Na cidade de Caratinga, as investigações sobre um homicídio que aconteceu no último dia 17, domingo, no bairro Santa Zita, tem atualização. Na ocasião, o homem apontado de cometer o crime foi à Delegacia de Polícia Civil, na companhia de um advogado. O suspeito fez a entrega voluntária de uma arma de fogo. E é sobre isso que o repórter Miguel Brás vai atualizar pra gente, Miguel. Saulo, a arma entregue às autoridades policiais não foi utilizada no assassinato de Matheus Vitor Fagundes, de 28 anos. Foi o que concluiu a perícia realizada no objeto. Porém, hoje à tarde, o advogado do principal suspeito compareceu à Delegacia e entregou um revólver calibre .38. Portanto, a arma vai passar por perícia. Segundo informações da Polícia Civil, com base nos elementos sobre a dinâmica do crime, a polícia representou por mandados de busca e apreensão e prisão preventiva do suspeito. As ordens foram cumpridas hoje pela manhã, porém, os policiais não encontraram o suspeito na casa dele. Assim sendo, o homem passa a ser foragido da polícia, da justiça ou melhor. Só pra gente relembrar um pouquinho, Matheus Vitor foi morto com um tiro na cabeça no último dia 17, no bairro Santa Zita, em Caratinga. E de acordo com a Polícia Civil, a motivação seria ameaças que a vítima estaria oferecendo ao principal suspeito. Ou seja, as investigações ainda vão continuar a fim de esclarecer este crime na cidade de Caratinga. Saulo Bernardo.